O que militares que defendem uma etnia kurda, PKK, UBJ e PYB, né, são diretamente tem apoio dos Estados Unidos, do base militar dos Estados Unidos. Então você pensando naquele local ficou bem complicado, por isso complicou, então cada dia estava complicando, né, a situação, no qual também eu sendo militar, lá como... Na época você já estava como militar. Eu estava militar, minha tarefa era motorista de um general lá no quartel, fica grande... O risco era bem alto. Estava servindo numa chama-se Jabal Qassiun, grande montanha da Síria, no Damasco, Qassiun, e naquele, né, naquele quartel, e dia 5 do maio de 2013 teve um ataque e morreu 115 meus amigos e eu me machuquei. Eu acordei, estou no hospital, e naquele momento sobreviveu poucas pessoas em um deles, e depois de lá eu consegui fugir. Eu fui para o Líbano, no país do lado, e a minha saída foi um risco porque uma saída não é legal, né. Estava desertando, né. Exatamente. Eu posso ser como traidor da pátria e tal, você sabe, né, com os valores da pátria... Então, nesse sentido, do Líbano... Foi captado pelo Wagner Ribeiro nesse contexto do trabalho que nós fazemos de jornalismo humanitário. Desculpa trazer uma... Como dissemos, né, a estrela aqui, o Abdul, e vocês também são estrelas em complemento ao Abdul. Mas trazer uma só opinião particular. Eu não acredito em acaso ou coincidência, né. Então, vocês terem se encontrado e realmente vocês fazerem essa troca, né, dessa interlocução, não foi por um acaso, né. Então, cara, parabéns pra vocês, tá. Então, parabéns. Essa é a amizade aí. Bom dia até neste momento. Estou muito feliz, realmente, aí. E eu falo pra você, eu não tinha... Eu tava no momento de comprar a passagem e ela realmente... Eu tomei coragem porque ela vai pra lá, porque eu tinha medo de ir comigo. A questão da minha saída, fudir como militar e voltar naquele região, então tomei coragem. No motelzinho você mexe a porta, então me ajuda a segurar. Essa barra que ia gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra que ia gostar de você E... Gigiigi... O que é isso? Só aqui no 87.5 Alô, pessoas! Programa Alô, pessoas 87,5 Na Rádio Comunitária Heliópolis FM Nesse momento, 16 horas e 38 minutos Estamos tendo aqui essa entrevista sensacional Com Abdul, nosso Brasil Sírio Galera, só pra avisar A live caiu lá no Facebook Mas responde mais... 85 milhões pelo mundo Que se tornaram refugiados Então é um título muito importante Através do futebol O futebol, no qual eu acredito O futebol, duas coisas Leva ao coração emana É o amor, é o futebol Eu acredito nisso No qual o futebol, como eu te falei Além do Brasil, faz impacto contra o mundo Então usamos a linguagem mundial Do futebol Pela causa Pela causa mundial A causa dos refugiados imigrantes E a ONG, como eu te falei Nossa ideia como a primeira ONG Dos refugiados imigrantes Que amplia mais Para empoderar os refugiados imigrantes Que também pessoas Tendo uma formação acadêmica Têm capacidade Só a gente precisa de um espaço E a gente precisa de um apoio Para a gente mostrar As nossas habilidades Esse é um dos projetos Que eu trabalho Também sou representante Da primeira comissão no Brasil Que tem 13 nacionalidades Em todos os continentes Sou coordenador Frente e liderança De coordenador da comissão Direitos humanos imigrantes Combate à xenofobia Do CONDEP Um órgão que pertence A Secretaria Estadual da Justiça Do Estado de São Paulo E consultor da comissão Relação Internacional do Obed Estado de São Paulo E a notícia Estou muito feliz Fiz muito, muito Já um mês agora Estou cursando direito Nada menos Nada mais Realmente uma Mais uma etapa Especial da minha vida Estou tentando descobrir Quais são meus direitos Dentro do direito Como eu posso Como vocês falam assim Porque o conhecimento Para mim Essa formação acadêmica Que até no qual Conversei com o Silene Um tempinho atrás Que estou necessitando Muito De uma forma só Para eu estudar Que vai ajudar Não só minha vida Mas vai me ajudar Mais para a questão Que como Atuando ativista Defensor Pelos direitos humanos Em especial Da bandeira de imigração Você falou um pouco Sobre os políticos Sobre eles saberem O que as pessoas precisam A lei é isso Porque o poder Emana do povo Então se emana do povo Você tem que saber O que o povo quer Emana nada mais é Que está fluindo de Então como é que Alguém vai fazer uma lei Sem saber do que está Se necessitando Como os imigrantes Demais Sistulações Demais brasileiros Enfim Demais pessoas Que estão no nosso país E Você está buscando isso É sensacional Eu sou apaixonado por direito Parei meu quinto período Lá atrás Não voltei ainda Vou para jornalismo Pretendo voltar Mas estou com outras etapas No momento Outros projetos Enfim Mas parabéns a vocês Eu quero que o Cássio Faça pergunta Porque ele Que a gente está brincando Aqui também Eu estou falando tanto Que estou deixando o Cássio Perguntar E o Cássio Ele é uma pessoa Com vasta experiência Em diversas áreas É um cara que Além de ser administrador Jornalista Tem alguns cursos aí Feitos É empreendedor A marca dele Já cobrei dele Algumas coisas Dei uma parada Que ele tem uma marca De uma camisaria aí Tem o podcast dele O cara não para O cara não para Não estou falando isso Porque eu gosto dele Não Porque ele já fala isso Por trás Pela frente O Cássio É uma pessoa Que eu admiro bastante É comunicador A gente está fazendo O curso juntos Agora também Conhecimento Não ocupa espaço Conhecimento Não ocupa espaço Cássio Na verdade Nem vou fazer perguntas Porque acho que Já falou tudo O Abdu Lendo a história dele Todo o material Que ele compartilhou Com a gente As reportagens Onde ele passou Na mídia É um cara É um agente De transformação Eu diria Antes de vir para cá Eu estava sentindo Sabe aquela Animado por essa entrevista Que a gente sente Vocês acabaram de falar Nada é por acaso Na vida Esses encontros É um cara Que perdeu o pai dele A mãe dele Salvou Salvou a mãe da guerra E a mãe acabou morrendo Infelizmente Por Covid É um cara Que é um agente De transformação É um exemplo Para todos nós Caiu num país Que a gente tem Muitas dificuldades Também De desigualdade social É um país Bastante complexo Tem bastante problemas É um campo muito É fértil Para a gente É desenvolver políticas Políticas mais humanas É como você falou Os políticos Têm que desenvolver Têm que pensar mais Como que a gente recebe Você está Desenvolvendo Um lindo projeto Com os refugiados Você viu a dificuldade Também Você citou Agora há pouco Que você falou Nossa Está ruim para o brasileiro E para mim Está pior ainda Que sou estrangeiro Não entendo a língua Então O resumo O que eu faço É ser um cara Um agente de transformação Na sociedade É como A gente não pode parar O Bruno falou Que eu faço bastante coisa E eu falo assim A gente só vai descansar Quando a gente morrer mesmo Porque a gente tem uma missão A nossa missão Deus nos dá A nossa missão De levar Eu tenho a missão Eu falo Que é de levar conhecimento Fazer o melhor de mim A cada dia Como ser humano Pensando no outro ser humano Também Olhando o outro ser humano Como ser humano Então parabéns Pelo seu trabalho Continua Porque assim Eu li e falei Esse cara é O Bruno também falou Esse cara é incrível Pelo trabalho Que ele desenvolveu Por tudo que ele passou Às vezes as pessoas falam Nossa Minha vida É o fim A pessoa Ela para E não Deus Deus ele fala Ele diz Tem um ditado aqui Brasileiro Que Deus dá o frio Conforme o cobertor E ele sabe O cobertor de cada um E cada um é capaz De desenvolver De ir além De transformar Outras vidas Que também precisa E a gente veio Para ajudar os mais fracos Isso está Está no livro da vida A gente Os mais fortes Ajudar os mais fracos E é isso que a gente tem Como missão Como ser humano É olhar para o outro Como outro ser humano E ajudar Simplesmente Sem saber Sem perguntar De que lugar que você veio Que língua você fala Não É olhar no olho Olhar na alma É olhar para a alma Posso só fazer Eu vou te pedir Uma coisa no final Mas só fazer Complementação Do que o Cássio Falou aqui A gente falou de início Sobre a religião Deus Esse tem Nesse comando A crença religiosa Que as pessoas nem acreditam Então Nesse sentido É muito importante Os seres humanos Pensam Além do seu umbigo Porque eles não vieram aqui Apenas para casar E para fazer faculdade E para ter uma vida E depois eles vão morrer E vão embora Não Mas eles vieram aqui Eles tem que procurar Qual é sua missão E isso Nós podemos combater Toda desigualdade No mundo E podemos ajudar E equilibrar Esse mundo De tanto Realmente De falta De uma sociedade Não é igualitária Eu Só para Eu vou te pedir Mais um negócio Mas só para O que você está falando Eu acredito que Apesar de termos Um ditado Que diz que Deus escreve certo Com minhas tortas Escoda um pouquinho Desse ditado Tudo que Deus Tudo que Deus faz É perfeito Então Deus faz certo E o forninho é certo A gente Que dentro da nossa visão De ser melhor Ou pior A gente distorce O que Deus fez Só que tudo que Ele faz Tem um propósito Apesar de tudo que você passou E tem passado Se não fosse tudo isso Você não estaria fazendo Porque você não teria a possibilidade De estar aqui fazendo Por tudo que fez Pelas pessoas Concordo E o orgulho que a tua mãe Tem de você Por isso Então Se vocês puderem deixar Um recado Para o pessoal Para os nossos ouvintes Também As telespectadores Do Facebook Da Rádio Comunitária Leópolis FM E suas redes sociais De todos Por favor Bom Eu queria só Soltar mais uma Hoje então Apresentei a minha Primeira música no Brasil Estou tentando Em português E também O meu curso de direito Estou cursando direito E também Mais um projeto Maravilhoso Um projeto muito Muito importante É uma fase De construção Que se chama Uma ONG Uma organização Não é governamental É uma ONG Que se chama Identidade Humana Global É o primeiro ONG Também Que tem uns projetos Que vão ajudar A população Migratória E brasileira Porque eu Cheguei no momento De pensar A minha missão Já no Brasil Por eu Me tornar Brasileiro E brasileiro Por isso Começa com brasileiro Eu devo A população Eu devo A terra brasileira Então Estou criando Uma ONG Para ajudar Os brasileiros Que necessitam A questão De projetos sociais E também A comunidade Dos refugiados Imigrantes E para isso Também queria agradecer A companheira De luta A Daniela Também Que ela Doutora Daniela Que ela Também está Comigo Na construção Dessa organização Também Doutora Daniela O pessoal Está vendo aqui Advogada Doutora Daniela Ela realmente Tem outras pessoas Que vão Estão sendo Comunicados Envolvidos Então Essa ONG Vai ser um projeto Que a minha gratidão A terra brasileira Então Só para deixar isso E para Só finalizar Queria Deixar um recado Nós somos Todos filhos De mesma terra Somos diferentes Sim E se Deus fez Porque Não tem graça Se não somos Todos iguais Então somos diferentes Sim Mas não é desiguais Porque pertence Como filhos De mesma terra Somos seres humanos E a questão A palavra Que eu queria Sempre Eu Ressolto Que o meu religião É o amor A minha raça É a humanidade A minha pátria É o mundo Somos todos Filhos Dessa terra Então Tenho uma gratidão O Brasil E todas as pessoas No mundo Que realmente Fazem questão De acolher Os refugiados Os imigrantes E aqueles População Que passa Por situações Vulneráveis Então agradeço Vocês Mais uma vez Pela recepção Pelo carinho Por levar Mil vozes A essa cidade Maravilhosa São Paulo Brasil E uma honra Que susto Que susto Então isso Muito obrigado Então Tomoko Também Te agradeço Sempre pelo Acompanhamento Sempre que nos acompanha Também Uma jornalista Também Brilhante Uma mãe Uma pessoa Entrou aqui Entrou aqui Entrou também Nesse processo Migratório Ela ama muito O Brasil Também Sempre Nós fizemos Um trabalho Juntos E ela Ela referência Para a comunidade japonesa No Brasil E para os japoneses Do Japão Então ela faz materiais Para revistas Para um trabalho Para jornal Etc Então é isso Muito obrigado Agradeço Sua roupa Abdu Abdu Underline Underline Járur Járur Então vamos Falar assim A de amor B de bola D de dedo O de ovo Isso Underline Isso J A R O U De uva R de rúcula Abdu Járur Brasil Sírio Habib do Brasil Hashtag Brasil Sírio Hashtag Muito obrigado A presença De vocês Pela tarde maravilhosa que nos proporcionaram aos nossos ouvintes, também telespectadores, Cássio Gama, muito obrigado, quero deixar um pouquinho da voz de vocês, por gentileza Bom, nós que agradecemos Bruno e Cássio, quem nos ouviu é um abraço pra vocês e esperamos voltar mais vezes, né Abidão? E vamos sim, vamos ver, por favor Por gentileza, doutora Bruno e Cássio, muito obrigada pela atenção foi uma tarde muito grandiosa Obrigado, Tomoko, por gentileza Muito obrigada pessoas de Heliópolis Obrigado, Tomoko Pessoal, muito obrigado Fiquem com a agenda cultural da periferia meu parceiro Ruivo Lopes Ruivão, beijo e desculpa de ser meu horário Nessa nossa entrevista aqui, agradeço a vocês por estarem presentes aqui nos permitirem fazer essa entrevista a confiança com a Rádio Comunitária Heliópolis FM a confiança também apesar de vocês não conhecerem até então não nos conhecerem a mim e o Cássio mas a gentileza de vocês prestarem essa gentileza pra nós Muito obrigado Bom, Bruno e Cássio o prazer é todo meu sim hoje a estrela é o Abdujaru Bom, meu nome é Selene Victor eu sou jornalista há 33 anos não, tô mentindo 35 e tenho trabalhado com as questões humanitárias jornalismo humanitário de paz então o importante seria então eu não cubro guerras mas eu tento cobrir antes da guerra ou minimamente ou infelizmente após a guerra que é o que a gente chama do ciclo de vida da guerra então tudo isso que o Abdu contou pra vocês faz parte do que eu chamo de ciclo da vida ciclo de vida de uma guerra esse ciclo ele não termina e aí em 2015 eu fiz uma série de reportagens sobre a situação dos refugiados na Turquia que é o país com o maior número de refugiados em todo o mundo e depois no Líbano que é o país com o maior número de refugiados per capita é importante pra quem nos ouve dizer que o Brasil era um dos países com o menor com o menor número de refugiados isso em 2018 sim 2018 até a chegada dos venezuelanos no Brasil o país tinha apenas 10 mil refugiados com uma população de 200 mil habitantes 200 milhões de habitantes e o tamanho do nosso país sim, o território então assim 200 milhões mais de 200 milhões de habitantes 10 mil refugiados dos quais apenas 5 mil tinham status válido então a percepção que o brasileiro tinha é que nosso Brasil cheio de refugiados agora nós temos apenas 60 mil e não é nada nós estamos falando imaginar agora por causa da chegada dos refugiados venezuelanos e o reconhecimento de status então em 2015 quando eu fui fazer essa reportagem então ali já na verdade 16, perdão 5 anos da guerra na Síria eu fui cobrir a primeira cúpula mundial humanitária em Istambul e depois eu fui para Smir que fica às margens do mar Egeu que é considerado uma rota muito perigosa inclusive onde tem e 6 meses antes tinha morrido aquele menininho várias pessoas entre elas aquele menininho sírio que amanhece ali o corpo dele na praia ali numa tentativa de alcançar a Grécia e depois a Europa Central e aí eu cobri lá na Turquia Istambul e depois a Smir entrevistando as famílias que iam tentar a travessia e aí quando eu voltei para o Brasil o material que eu trouxe era tão rico que a TV achou melhor fazer um especial e aí que eu conheci o Abdu fiz a entrevista com ele e aí anos depois em 2018 eu ia voltar para aí estava indo novamente para o Oriente Médio para o Líbano para entrevistar também refugiados sírios naquele país e o Abdu tinha uma viagem para lá e foi aí que nós fomos fazer uma série especial para o Jornal da Cultura e o Abdu trabalhou como nosso intérprete do árabe porque é uma questão muito delicada no jornalismo internacional a questão da tradução você precisa confiar muito no que o tradutor está trazendo para você e aí o Abdu foi o interlocutor foi aí o interlocutor e foi neste momento então nós fomos a primeira eu e o Wagner Ribeiro que era o cinegrafista conosco e meu aluno de mestrado à época fotojornalista humanitário o Wagner que foi então o primeiro jornalista a captar o reencontro do Abdu com a sua mãe ainda mesmo é muito emocionante para nós então eu fui a primeira amiga brasileira do Abdu a conhecer a mãe dele então o primeiro abraço do reencontro foi captado pelo Wagner Ribeiro nesse contexto do trabalho que nós fazemos de jornalismo humanitário desculpa trazer uma como dissemos a estrela aqui o Abdu e vocês também são estrelas em complemento ao Abdu mas trazer só uma opinião particular eu não acredito em acaso coincidência então vocês terem se encontrado e realmente vocês fazerem essa troca dessa interlocução não foi por um acaso né então cara parabéns para vocês parabéns estou muito feliz realmente aí eu falo para você eu não tinha eu estava no momento de comprar a passagem e ela realmente eu tomei coragem porque ela vai para lá porque eu tinha medo de ir para o Líbano a questão da minha saída fudir como militar e voltar naquele região então eu tomei coragem e foi então naquele momento a gente ficou lá e de alguma forma ela presenciou eu passei algumas informações quando eu estava lá eu estava negociando com os coiotes negociei de um certo valor para que eles ajudem a minha mãe e minha irmã saí e vai para um hotel para lá no Líbano no Beirute e naquele momento o cara aconteceu após muitos anos encontrei com minha mãe minha irmã logo viajamos para cá e eu conversei com o Comitê Nacional para Refugiado o Coordenador-Geral Bernardo Laforte e também com a Kynur e a Caritas e com a Kynur que ela bate-me olha e e que